E agora temos a participação da Rádio Difusora de Mossoró, no Rio Grande do Norte, com o Jota Nobre. Alô, Jota, bom dia! Olha, bom dia pra você, Seixas, bom dia para o presidente do SEBRAE, Luiz Barreto. Mossoró é uma cidade que fica entre Fortaleza e Natal, entre duas capitais, no meio praticamente, um pouquinho mais perto de Fortaleza, mas entre duas capitais que vão receber jogos de seleções da Copa do Mundo. Evidentemente que a oportunidade de emprego deve ser o estádio Leonardo Nogueira, que é o Nogueirão, ele vai passar por uma reforma completa, na ordem de 8 milhões de reais. O governo do estado acredita que Mossoró, por ficar entre duas capitais, poderá receber também turistas e até mesmo uma seleção para treinar aqui do nosso estádio. Há aqui, a nível de Mossoró, a FUNGÉ, que é a Fundação de Geração de Emprego e Renda, que também faz para abrir com o SEBRAE. Eu pergunto, presidente Luiz Barreto, em relação a Mossoró, uma cidade que tem aproximadamente 300 mil habitantes, que tem muitas empresas, grandes empresas, pequenas empresas, microempresas, pode também pegar, vamos dizer, uma fatia deste bolo em relação a algum tipo de financiamento para essas pequenas empresas, no que se refere justamente ao trabalho que o SEBRAE está desenvolvendo em relação a Copa do Mundo, presidente? É um prazer estar falando com a rádio difusora de Mossoró, com você, Jota. Certamente, eu acho que todas as cidades do Rio Grande do Norte, todas as regiões do Rio Grande do Norte, vão ser trabalhadas no sentido de aproveitar as oportunidades que vão ser geradas pela Copa. As obras de modernização que estão sendo feitas na área de mobilidade urbana e natal, as intervenções no novo aeroporto de São Gonçalo do Amarante, toda a movimentação econômica que vai gerar no Estado, o turismo, que certamente vai aumentar. Vocês têm uma vantagem de estar também em uma proximidade com a outra sede, como você disse, que é a de Fortaleza. Eu acho que sim, acho que a gente é uma grande oportunidade de aumentar os mercados. Para cada ramo de atividade, hoje já, certamente a gente terá um público maior. É o caso de procurar o Sebrae, identificar esses nichos de mercado, as potencialidades de Mossoró, que já é uma grande cidade, é um polo importante do Estado, e eu tenho certeza que ela sim pode aproveitar. Em relação ao financiamento, o Sebrae não é banco, ele não financia, mas ele pode fornecer informações importantes. Os bancos públicos todos, todos os bancos públicos, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal, tem linhas de financiamento especial para isso, estão desenvolvendo microcrédito para o empreendedor individual também. É bom que se diga que todos os programas do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil e da Caixa vão aumentar as possibilidades de crédito e de microcrédito com condições muito favoráveis. O Sebrae pode dar essas informações no 0800 570 0800, procure o Sebrae local, aí em Mossoró tem uma sede do Sebrae, procure, se informe, que eu tenho certeza que é possível crescer e desenvolver seu negócio aproveitando o desenvolvimento do Estado, a todo o polo petroquímico, do pré-sal, enfim, uma série de outros temas que podem ser trabalhados e que certamente ampliarão seus mercados com esses grandes eventos que ocorrerão na região Nordeste.